Youtube para iniciantes, esse cara é fera Youtube para iniciantes, esse cara é show Vai divulgar o seu cantinho, começando do zero Youtube para iniciantes, esse cara é fera Youtube para iniciantes, esse cara é show Vai divulgar o seu cantinho, começando do zero Youtube para iniciantes, esse cara é fera Youtube para iniciantes, esse cara é show Vai divulgar o seu cantinho, começando do zero